20 minutos ou menos reviews Esse vídeo foi gravado sem script e sem edição Fala pessoal, eu sou o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Stress No vídeo de hoje vamos conferir o game Aros Awakening Jogo desenvolvido pela Luminox, que está disponível para usuários da PSN Plus O game é plataforma 2D com elementos de puzzle e exploração É a primeira vez que estou jogando esse jogo Na verdade, assim que eu baixei ele, eu joguei alguns segundos Porque foi exatamente até aqui que eu joguei Olha só, o objetivo é chegar até o final da fase no menor tempo possível Até agora o meu menor tempo foi 23.9 segundos Para você conseguir medalha de ouro, precisava fazer em menos de 22 E é isso, você disputa aí com seus amigos o placar Para ver quem consegue terminar a fase no menor tempo Olha ali em cima o placar global Olha só, o Draculol com 19 segundos Na outra fase com 2.8 Não, isso é impossível Isso é glitch Enfim Aí aqui, vamos ver Charge and Drive Então, essa coisa, esse coiso aí que você é Ele possui duas habilidades A habilidade de dar esse Charge investida E destruir as pedras E a habilidade de jogar uma bolinha Que vocês verão ali na próxima missão Esse Charge, ele pode ser direcionado O que é até que interessante O jogo contém alguns inimigos A história em si, eu não entendi muito bem Mesmo porque ela é contada Ela é narrada Ela não é em vídeo Não é nada muito intuitivo assim Então, eu não curti muito não Aí, você tá vendo esse negócio rosa Que fica em volta dele É a mira Isso aqui que você vai usar para jogar as bolinhas Que servem como teletransporte E é através das bolinhas aí Que vocês vão conseguir se teleportar Para outros lugares na fase Olha só Relocator É a missão onde você é introduzido Para essa habilidade de teleporte Então A gente começa aqui Os comandos eles são bem estranhos Ai caramba Droga, morri Os comandos eles são bem estranhos Você pula com L1 Atira bolinha com R1 Você teleporta com R2 É meio complexo aí Até acostumar leva um certo tempo Olha só Oxi Não, pera aí Pula de novo Ae Vou mostrar para vocês A habilidade do teleporte Olha só Pronto Então olha só Aperta o R2 Para tirar o orb Para tirar a bolinha Aperta o R1 Para aparecer E ai também tem uma habilidade bem bacana Que você Pode fazer o seguinte Você joga a bolinha dentro do inimigo Você teleporta para dentro dele E ai tipo Mata ele de dentro para fora Cara sinistro Ai ó, ta vendo? A bolinha é massa Requer um certo nível de Coordenação motora Que eu honestamente acho que não tenho Mas acho que é questão de prática né Ai ó, me teleportei para dentro do espinho Bom É isso ai pessoal Espero que vocês tenham gostado Como eu disse Esse jogo está gratuito Na PSN para os assinantes da Plus Se tiver interesse É só entrar lá e baixar Até Acho que provavelmente a primeira quinzena de abril Você ainda consegue baixar o jogo Junto com esse jogo E o Never Alone Que eu já fiz o vídeo Também saiu um outro jogo Chamado Tower of Guns Eu vou fazer ele também Traço para vocês Para vocês conhecerem E por enquanto é só Um abraço Ah, deixa eu só mostrar aqui Para vocês Antes de eu me despedir A habilidade de Assassinar os outros Incorporando Esse meio Shang Tsung Oi cara hein Meio Shang Tsung a coisa Pronto Aí pulou aqui Mirou no bichão Tchash Vixi mano Fui para dentro dele Toma essa E é isso ai É assim que você vai matar os inimigos Entrando dentro deles E explodindo de dentro para fora Loucura cara Loucura E é isso ai pessoal Obrigado pela presença Gostou? Se inscreve no canal Favorita o vídeo Clica no like Para dar aquela força Para o meu trabalho Compartilha com os amigos Se quiser assistir os meus outros vídeos O link vai aparecer ai na tela para vocês Aquele abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau